O Superior Tribunal de Justiça determinou que os valores de indenização devidos pelo grupo de comunicação 3 que controla a revista Isto É, devem ser incluídos no plano de recuperação judicial da empresa. O grupo havia sido condenado em 2005 a pagar indenização no valor de 30 mil reais a um desembargador de São Paulo por causa de uma reportagem considerada ofensiva publicada em 2002 na revista Isto É. Em 2008, a Justiça Paulista aumentou o valor para 60 mil reais. Só que a empresa informou que estava em recuperação judicial desde 2007 e a indenização ao desembargador deveria ser paga de acordo com a lei de falências e recuperações. Além disso, o grupo responsável pela revista alegou que qualquer pagamento fora da recuperação judicial criaria um privilégio em relação aos demais credores do grupo. A recuperação judicial é um procedimento previsto na lei 11.101 de 2005 que veio substituir a antiga concordata. É uma possibilidade que a empresa tem de, para se evitar a falência, ela buscar equacionar os seus problemas financeiros junto à justiça, de forma que os credores estariam sujeitos a essas regras e apresentando um plano, ela buscaria solucionar esses problemas com os pagamentos talvez parcelados ou mesmo com desconto. No STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a indenização foi fixada antes do pedido de recuperação judicial e que, por isso, deve seguir as regras conforme solicitado pelo grupo de comunicação 3. A forma como ele irá receber, na quantidade de parcelas ou deságio que vai sofrer, isso já está estabelecido no plano de recuperação que foi apresentado anteriormente à chegada dele no processo de recuperação judicial.